A tecnologia tem sido uma grande aliada na hora de facilitar e agilizar processos em diversas áreas da vida. E na UFPB não é diferente. Se antes tudo precisava ser resolvido pessoalmente na coordenação do curso, hoje em dia os alunos contam com o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o SIGA-A. Ele é um site com várias funcionalidades no qual os estudantes podem resolver várias questões relativas ao seu curso, como realização e trancamento de matrícula. Vamos conhecer agora como o SIGA-A funciona. Para realizar o primeiro acesso, os calouros devem acessar o siga.fpb.br, clicar na aba Entrar no Sistema e, em seguida, Cadastrar-se. Após fazer o cadastro e acessar a página principal, você já está pronto para usar o sistema. Um dos serviços mais requisitados é o da Matrícula, que pode ser realizada na aba Ensino, na seção Matrícula Online. Lá também pode ser feita a Matrícula Extraordinária. Na mesma aba de Ensino, você vai poder consultar seu histórico escolar, obter declaração de vínculo para solicitar a carteira de estudante, por exemplo, e ainda consultar o calendário acadêmico. É no SIGA também que você vai poder acompanhar informações sobre atividades de pesquisa, extensão, monitorias, ou bolsas de que você venha participar durante seu curso. Já na aba Biblioteca, você poderá fazer o cadastro para começar a fazer empréstimos, além de realizar renovações online.